. . . . Como é que é malvinha daqui com vocês é RITFAZER e estou pueda e cheitado. Por caso de quê? Por caso que vou jogar a demo de Resident Evil 7. Ontem na conferência às duas da manhã da Playstation foi uma conferência awesome. Os homens libertaram esta magia que está pelo nome de Resident Evil. E eu não vou falar mais. Vou ver porque é uma novidade para mim. Kitchen. O que é isto Kitchen? Isto foi o que eu joguei em Madrid nos VR. Lembram-se daquele vídeo que eu fiz com os VR a explicar que tinham jogado um filme de terror. É isto. É o da Kitchen. Isto faz parte do Resident Evil? Não. Isto foi o que eu joguei com os VR. Eu não consigo fazer nada. Eu vou deixar um link na descrição da minha opinião sobre os VR. Este homem acaba por morrer. Eu lembro-me disto e sai uma gaja ali de trás. A gente vai jogar isto? Só que eu não estou a jogar. Não sou a que estou... Isto são partes da cena. Nós foi buscar a faca. Eu até pensei neste momento que ele ia me fazer mal. Mas não. Vai-me ajudar. Vai-me cortar isto? Não. Não. Olha aí Zez. Ainda vais cortar mano. E é quando sai dali alguém. Este jogo ainda está em desenvolvimento. Recursos podem não operar como esperado. Captain. Zez. Aquele era o The Kitchen. Realmente aquele final não era um jogo? Fazia parte já do Resident Evil? Agora estou confuso Zez. Eu joguei aquilo em Madrid. Bom. Bora. É necessário criar dados salvos. Ok. Vamos criar. Oh my god Zez. Estou bem arrepiado. Idioma da tela português brasileiro. Pode ser. Não temos nós. Legendas ligado. Próximo. Vamos deixar como está. Pressiona o botão para iniciar. Resident Evil 7. Beginning Hour. É um teaser. Lembra-se que tu tinha trazido PT no passado? Quer um Playable Teaser? Este é outro. Eu vou deixar também a descrição para vocês verem. Vão ficar malucos. O que é aquilo? Saia da casa. Sério? Oh my god. Isto é muito bacana. Graficamente. Eu imagino isto jogado com os óculos VR. Saia da casa. X. Você não tem uma fita de vídeo. Isto quer dizer que estará por aqui uma fita de vídeo para colocar neste vídeo. É isso? Para assistirmos a um vídeo qualquer. Foda-se. 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 Estamos numa mó de cima de terror no canal, não é agora é só terror, não é Zez? Vocês a rirem e se eu a apanhar cagazes. Vocês ouviram um passo, eu também ouvi passos. Oi, 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 o som, oi, o som. Se é para sair é aqui, Zez, saia de casa é aqui. Está fechado. Está fechado. Está fechado. Está fechado. Está sempre tudo fechado, meu. Oh, foda-se. O que é isto? Que puta de sítio é que nós temos, meu? O que é isto, Zez? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Estás tão entalado. Não estás rico? Assim fica melhor. Está muito a luz da minha cara, meu. E o jogo é mais escuro. Oh, meu Deus. O que é isso? O que é isto? O dedo do manequim? Isso é bom? É mal? É uma aliança. Ah, posso pôr o dedo do lado esquerdo, ok? Tá. O dedo. Posso ver. Virar. O que é o que é o que é? Nada. Isto é verde. Não era uma aliança. Era uma tesoura. Aí, não vamos lá acima. Vamos, Zez. Está ali qualquer coisa a brilhar, não está? Mas não é muito boa a ideia a gente ir lá acima, não é? Tem pés? Não, não sou eu os pés. Estou seco já, Zez. O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o que e e aí e agora só ouvir barulhos em todo o lado já já tô ouvindo barulhos em todo lado e tem uma fechadura pequena é uma fechadura pequenas é roubei essa bocaria meu a mãe como está correntado sem está correntado sem está correntado meu e eu vou ter que abrir lá acima, não? what the fuck o que é isto é? ai, eu devo cheirar aqui, vai dar mal, não deve? ui, nice, cortador de vergalhão ah como é que eu meto aquilo no coisas? como é que eu meto isto no inventário? what the fuck uso o item, meu tipo, eu podia pôr isto aqui, mas não dá what the fuck está fechado, preciso de uma chave para sair olha, eu vi o meu pé eu vi o meu pé isto aqui não dá para fazer nada? o urso também não dá para fazer nada? o urso é o boneco, meu oh my god não dá para correr vamos partir esta coisa aqui? o que é que vai sair daqui, zé? uma fita nice, uma fita abandonada derelic durelic durelic house durelic house oh my god, zé, 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 zé vamos ver o vídeo, zé, 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 Vamos ver o vídeo, bora O que é isso? O que é que foi este barulho, meu? Olha, a porta não estava aberta, agora está fechada Há bocado não estava a fazer este barulho O barulho só faz à distância, quando chegas perto não faz barulho Estou todo arrepiado, Zé Derelict house junho, junho, dia 1 de junho Dove haunted house F***-se, WTF Zé Onde você encontrou este barulho? Dê-me um descanso, Pete Ei, eu só trabalho com profissionais Falando de que Tenha certeza que o som está certo esta vez Eu não quero repetir o Amarillo Isso foi dois anos atrás Eu não sei como eles estão Este barulho novo? Não estou sentindo Não se preocupe se precisamos fazer uma mudança Um novo plano Um novo plano Um novo plano Vamos caminhar pelo interior primeiro E depois vamos filmar o intro Justo como todos Só tenta dizer o nome do show esta vez, ok? Sem problema Estão mesmo Hoje eu estou indo para o seu lugar Hoje eu estou indo para o seu lugar Uma outra uma outra parte Sério? Estou feliz Estadíssimo Oh meu Deus, quem são os três malucos? Vê-me para aqui gravar o que? Não era melhor vocês ficarem quietos Não era melhor vocês ficarem quietos Se vazarem aí Nem sabem de quem é esta casa? Estão a gravar? Vamos lá! Vá fora! Está fechado! Depois de você! Então, por que estamos na terra esta vez? Como está agora o condutor de Intel? O que é o prédio? A casa da cidade? Os sonhos espucionais? Uh, está assustado? F***-me. Eu era um anker, sabe? Sub-weekend, Pete. Não anker. O que é isso? Nada. O que é a história, Andre? Abandoned farmhouse, morreu de família, maluco lugar suspeitado. O usual. Uh-oh. Quanto tempo você disse que este lugar foi abandonado? Três anos. Clancy, dê uma foto sobre isso. O que é? Isso vai fazer um grande corte. Então, ah, o Hillbilly Joe e a sua família estão perdendo. Não os Hillbillys, os Bakers. Jack e Marguerite Baker. E eles estavam quietos, não atrás. Muitos rumores ruins sobre o seu filho, Lucas. Aquele chão, aparentemente. Ah, f***! Eu sabia que eu deveria usar meus bons copos. Oh, isso é f***. Fala de ter minhas fotos. Mas, isso vai fazer uma ótima volta. Andre, o que você acha? Andre? Andre! Andre! Clancy, você viu onde o Andre foi? Onde ele está? Não acredito! Essa é a última vez que trabalho com esse cara. Quer dizer, produtores? Eles vêm e vão. Mas, um bom cameraman como você, Clancy? Estás todo cagado, não é? Também eu! O que foi aquilo? Eu não f***ing sabia. Você ouviu isso? Sim, sim. Ouvimos todos. Também ouviu, Zé. Abre tudo. O Buffer está daí, meu. Andre! Onde ele está? Melhor ir com ele, hein? Andre! Onde você está, cara? F***-se... A merda arrepia bem, meu. O que é, Zé? O que é? O que é, Zé? O que? Você tem que me enxergar. O que é? O que é? Ok, novo negócio. Nós encontramos o Andre e vamos. Eu quero dizer, f***-se esse show. Ah, estás todo cagado agora! E tu vais aonde, Zé? Não. Não, meu Deus. Tu está... Não, meu Deus. Onde vai a estar em esse buraco? Eu percebi que o Andre foi para isso, Zé? Você é porque foi o primeiro a abrir esse buraco na parede, Zé? O Andre deve estar no sinto qualquer, machuque. O que é? Você primeiro. EU! Precisa um bom shot de herói de mim, indo abaixo da carreira. Então... Você primeiro. O que é isso? 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 Isto não tinha sangue. Agora tem sangue. YOU! YOU! Oh meu Deus. Oh meu Deus. Ah, não vais lá abaixo. Vais, Rick. Temos lá um sítio para ir lá em cima. Oh meu Deus. O que é isso? Isso não é boa ideia. Vamos lá acima. Se calhar é rico. Não. Não vamos lá acima. Não é melhor? Se calhar é rico. Se calhar é melhor irmos lá acima, Rick. Vamos lá. Vamos lá acima, vocês. Aquele buraco está cheio de... Ahn? Parece que não há energia. Parece que não há energia. Parece que não há energia. Vamos aqui fazer nada. Afinal é lá mesmo para baixo, vocês. Eu não queria. Eu não quero. Eu não quero. Ai, vocês. Estou todo arrepiado. Só de pensar que eu tenho que ir lá abaixo, vocês. Até estou seco, meu. Foda-se. Ah, não estejas a fazer coisas. Estejas que lá mesmo ir abaixo, Rick. Ah, quem fechar para a horta, meu? Ei, Zé. Estou sabendo que está a acontecer cenas lá em baixo? Tu vais lá em baixo? Estou... Explica lá à gente, mano. Que tipo de parvo és tu? É que há vários tipos de parvos, meu. Mas que parvo és tu, Zé? Parte de uma janela, uma porta, um pontapé, Zé? Chave? Chave da porta dos fundos? Ah, isto não tem escada. Não, não tem. Nem de coisa. Nem de coisa. Tu tens a chave para dar-os o que está a fuck out aqui, Zé? És maluco? Chave da porta dos fundos, Zé? Chave... Eu ouvi pazes. Vocês também ouviram pazes, Zé? Não, não tem. Astea porta não é. Astea porta? Asta porta de funcí que tu veias, Zé? 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 Astea porta não é. Achei a chave, eu não me aportar aqui eu truvi. Olha, oh my god, me cheira um manequim, já lembro-me se aquele manequim que estava ali, acho que não estava. Chave da porta dos fundos, não é Zés? Vamos dar o guetafacalto daqui! HAHAHAHA! Eu estou a achar estas ninjas que não tem que... Tem uma fechadura pequena, não funciona. Não funciona. Foda-se... Foda-se... Eu estou todo arrepiado Zés. Eu faço ideia de jogar isto com os VR, com os Octos. Eia, diz-me que isto... Que funciona, achá. Faz favor. Bem-vindo para a família, Zés. Aaaaaah! Vem-vindo pela família! Aaaaaah! Vem-vindo pela família! Continua... Isto foi o que eu joguei, Zez, isto foi o que eu joguei na cena do Kitchen. Afinal isto faz parte do Resident Evil, Zez, é verdade? Agora por trás de Zez, por trás de Zez, é um país joguei, Zez! Isto não é da coisa, isto não é da... Zez, eu joguei isto tudo, isto eu joguei. Só que não era assim, eu próprio pude falar com o gajo, mexer, olhava para onde queria, Zez. Vocês não viram metade do que acontece naquela cozinha, meu. A família não está esperando você, a família! Início de 2017, vai ser em janeiro de 2017, Zez. Abra a porta para o programa de embaixadores de Resident Evil. Oh my god! Zez, eu vou deixar na descrição, vocês vão ver, eu a dar um outro testemunho de ter jogado naquela cozinha, Zez. Eu nem sequer imaginava que era Resident Evil. Será que é? Será que não é? Estou confuso! Que família é esta, meu? Que puta de família é esta? Iamos a sair da casa, fomos agarrados. Oh my god! Maguinhos! Espero que vocês tenham gostado, Zez. Se curtiram, Zez, rebentem! Eu quero ver esse like aí desse lado rebentado. Tu foste o dos que viste, rebenta. Likezão. Não custa nada, Zez. Está aí embaixo, é só carregar. Um grande abraço para todos. Isto vem para o canal, vocês já viram. E vem com os óculos, quando eles saírem. Que vai ser ainda pior. Se o racham que o rico se caga, agora imaginem com os óculos. Zezocas, com vocês é rico fazeres. Até à próxima. E fui! Obrigado!